Me equilibro vivendo o presente, abençoando a minha força vital. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E queridos, amados Kins, hoje é dia de Serpente Galáctica Vermelha, o Achak Shikã em Maia, que em 125 traz o poder da força vital. No tom galáctico, nos convida a viver através da integridade, nos alinhando a nossa conduta com a integridade. E isso significa estabelecer uma harmonia interior, na qual temos a oportunidade de modelar genuinamente as verdades e os ideais que nós acreditamos. Uma boa definição de integridade é o estado de estar inteiro e completo, indivisível. O tom galáctico nos lembra que a integridade requer consistência e aderência à sabedoria, à graciosidade dos nossos valores. A harmonização não requer compromisso, mas sim flexibilidade e disposição para nos submeter a conhecer outras pessoas para deixar ir qualquer apego pessoal. Com alegria e prazer autêntico de estar em presença com você, em seu corpo, em seu templo sagrado, para alcançar um modelo ideal de vida e se harmonizar com esse modelo. Você deve estar inteiramente consciente do que realmente o conduz a um prazer e a satisfação que tragam bem-estar ao seu corpo. O corpo é a fonte da informação mais fiel que você possui nessa dimensão de existência. E é preciso estar consciente do que realmente faz bem e não faz bem a essa fonte. Entrando em sua integridade, você terá uma noção clara sobre que modelo de prazer o satisfaz e o vitaliza. Diferentemente de prazeres artificiais momentâneos, os quais violam o seu corpo e desconectam a sua alma. Para se manter fiel ao propósito de se unificar com a harmonia e ordem naturais da vida, você precisa acessar o seu modo íntegro de viver e cuidar do seu veículo corporal. Esta é a sobrevivência natural de Chicã, a qual troca as cascas escravizantes que serviam a um sistema caído por uma vestimenta vitalizante e alegre de estar aqui, vivendo plenamente confiante de sua riqueza e abundância. Hoje, acesse a integridade de sua sobrevivência. Seja sincero consigo mesmo, aceitando as inclinações impulsivas que são degenerativas para suas células. Mediante esta reflexão, haja no sentido de abandonar essas inclinações, sobrevivendo de modo digno por essas mudanças. Fale com as suas células, converse com elas, estreite os laços com as suas células. A sua saúde física e a sua vitalidade dependem disso. Assim, você renasce sempre que desejar em um corpo novo, pleno, saudável, alegre e feliz, com energia criadora e pura. Cada um de nós tem uma conduta de harmonia e serve de modelo para os outros, inspirando o estabelecimento da cultura galáctica e pondo em prática o potencial harmônico da nossa sociedade global. Integridade é decorrer do conhecimento de nós mesmos e de um senso de irreverência por toda a vida. Significa fazer o melhor, mas também aceitar as nossas imperfeições humanas, harmonizando os dois aspectos. Desenvolva uma relação de integridade com o seu espírito e comprometa-se a viver a sua verdade e seja um modelo para os outros. E em LaCache, eu sou o outro você. Ah, Rô! Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, a nossa mensagem é levada para o mundo. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E lembre-se de deixar o seu comentário. É muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. Desejamos bênçãos, amor e luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. Desejamos bênçãos, amor e luz para todos vocês. Desejamos bênçãos, amor e luz para todos vocês.